E quais as áreas serão essenciais, como prioritárias? Nós definimos um programa de emergência, eu penso que tive a ocasião de todas as palavras que eu gostaria de divulgar, algumas das várias, a questão da evacuação da castanha de casio, a redução dos preços, dos géneros alimentícios, a educação, a necessidade de começar o ano letivo e garantir que ele corra da melhor maneira possível, a saúde, a água. E, portanto, são essas necessidades básicas das populações. Nós tivemos a ocasião de verificar em novo durante a campanha, ouvimos as preocupações das populações e, portanto, essas áreas são prioritárias e, para nós, vão constituir aquilo a que chamamos de atividade. Não quero avançar as medidas, mas o que eu posso dizer, como sabem, foi criada uma comissão de organização para a prevenção. Essa comissão trabalhou, identificou os trabalhadores de trabalhos, a nível logístico, a nível das taxas, dos impostos, mas também a nível da própria organização da campanha. E há um conjunto de medidas que já temos em manhã. Só vamos aguardar que o governo Tom Rosa, para, a partir da próxima semana, começarmos a implementá-las. Acreditamos que podemos ainda salvar parte da campanha que o Espanha-de-Cássio com essas medidas. Os economistas já ajudaram a ver, todos os outros no poder, tanto parte do elenco, para que se assinaram parte do governo. Sim, não é surpresa para ninguém, porque tem sido público o exercício de preparação para a governação, que tem desfazido, nomeadamente, os acordos de incidência parlamentar e governativa. Assinamos um acordo com o Partido da Recuação Social, assinamos um acordo com o Partido dos Trabalhadores de Dinheiro, que são acordos de incidência parlamentar e governativa, o que significa que esses partidos estarão representados, nos primeiros governos, juntamente com o que é a editar a banca. Portanto, vai ser um governo indecisivo, como temos dito, o governo para tentar resolver esses problemas. Quando a primeira questão é que, Sr. Primeiro, ouvimos, nas palavras do Presidente de Tréguas, nas suas palavras, também me preocupa-me com a discussão, naquela discussão, a comunidade, a solidariedade e a comunidade e a missão. Portanto, é importante esta publicação, nestas trevas. É muito importante. Quando um país está conforme a morar com os seus filhos inéditos, e os seus filhos, o que o governo também conhece, é uma questão de morar com os seus filhos inéditos. Perder tempo e energia em guerras necessárias, isso faz qualquer sentido. As populações estão à espera, estão à espera que nós estamos capazes, resolvimos os mesmos, e não podemos desperdiçar nossa energia em guerras úteis. Por isso mesmo, o apelo que as pessoas têm a ser a Catedral de Tréguas, e o apelo que nós é o nosso, e também nas nossas palavras, a gente sabe disso, que se olharmos para a frente, estamos a olhar para a organização, a preocupar-nos uns aos outros, o que é preciso é juntar forças para tentarmos resolver. Não vai ser fácil termos consciência disso. Ninguém espera que seja fácil, mas acredito que a constância consegue ser a questão de descanso. Primeiro-ministro, desculpa em crioulo. A informação que devemos estar prevista para quando? Em princípio, o governo vive de formar muito rápidamente, de acordo com o que é que não é discutido pelo Presidente da República, se tudo o que é que foram planeado, o dia do governo está final de sábado. Tirei a economia do presidente do Sousa, a grande República no dia de Sambalhã, na semana de Berga, na semana de Sérgio, na semana de Sérgio, na volta de quinta-feira. E, portanto, entre sexta e sábado, não a cita. Isso, portanto, se não concluir o exercício, é sábado, muito provávelmente, em alguns termos de governo. Qual que na base é de prioridade, prioridades? Prioridades, aqui, como eu falo, não intervenção. Durante a campanha eleitoral, não renda tudo vinha de sal, não houve populações, não sentir, se preocupações, não perceber que há qualquer problema se tem. É no papel, sobretudo, que o território tem. Os mangaraguinhos, que o território tem rosa, está com muitas dificuldades. É no papel também, de preços dos grupos, de primeira necessidade, que está muito equipado, é na pedida, não ajuda. Na sentido de reduzir, na vida possível, preços de produtos, havia, e se tem a reduzir, seu poder de compra. É para criar uma escola, é preciso ter condições para a mulher de vida, que não se há tempo, e por a melhor maneira possível, de centros de saúde, que devem funcionar, água potável, que até tem, em algumas zonas de fraqueza. Então, essa sábado vai ser uma grande prioridade, que não apoiem, não programa condições, não programa de emergência, não vai tentar implementar, não vai ter mais, nos tempos de conferência. Obrigado. 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 Obrigado.